Outro jovem atleta dessa equipe renovada do Canadá. Um pequeno balanço dos cabos de enrola. Um pequeno balanço dos cabos de enrola. Vai a parada de mãos, aí a gente vê que ele perde um pouco o equilíbrio nesse momento. Toca os braços nas argolas, os mortais para frente, conectados. Faz exercícios na parte inferior, na parte superior do aparelho. Mas ele toca, você vê o antebraço dele estar todo o tempo ali tocando nas argolas, que não é permitido, isso faz ele ter uma despontuação. E essa é exatamente a diferença do brasileiro. O brasileiro só toca com a mão nas argolas, ele não tem nenhum outro toque do corpo. E por isso, foi campeão olímpico, vice-campeão olímpico. Muito superior à prova do canadense que participou nesse momento. Vamos ver a nota dele. 14. O Zanetti continua aí na liderança da prova. 14,850 a nota que foi do Zanetti. Próximo contato.